Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Trecho da Avenida Perimetral em obras é interditado. Nova tarifa de ônibus tem forte impacto na renda do trabalhador belemense. Policiais civis fazem paralisação de 24 horas. Lanches vendidos nas ruas de Belém precisam de cuidados e higiene. Belém cedia a Feira Internacional de Turismo da Amazônia. Na série especial sobre museus de Belém, vamos conhecer a Casa das Onze Janelas. E no quadro de direitos vamos falar de planos de saúde. Hoje é quarta-feira, 21 de maio, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando das mudanças no trânsito da capital paraense. Um novo trecho da Avenida Perimetral foi interditado por causa das obras de duplicação da rodovia. A expectativa é de que a interdição dure cerca de 60 dias. Nesse período, o trânsito estará direcionado para vias alternativas. Os dois sentidos da Perimetral entre a Travessa Mauritia e Néas Pinheiro estão totalmente interditados. As obras de duplicação da avenida continuam. O bloqueio é para dar segurança aos trabalhadores envolvidos na obra, além de motoristas e pedestres. Devido ao tráfego de veículos pesados, geralmente são máquinas pesadas, caçambas, retoscavadeiras, tratores. Então se faz necessária interdição até para que você não tenha aquele conflito com os veículos menores, como motos, carros e ônibus, visto que é uma via que geralmente trafega-se muitos ônibus, com destino ao FPA, ao UFRA, ao Colégio NPI. O primeiro trecho da avenida que foi interditado no início da obra entre a Travessa Mauritia e a Cipriano Santos já foi liberado para o tráfego. E com o fechamento de mais um trecho, sobram reclamações dos motoristas. Eu, por exemplo, moro aqui num conjunto flora amazônica, não sei como é, eu preciso passar. Eu tenho que pegar agora, dar duas aulas agora a partir do quinto e sexto horário, não sei se eu vou conseguir. Então não tem critério, não tem comunicação com os moradores. A interdição deve durar cerca de 60 dias e durante este período o trânsito deve ser desviado por rotas alternativas. Nós vamos encontrar agora no mapa quais são essas rotas. Quem trafegar pela avenida Perimetral, sentido FPA Almirante Barroso, deverá fazer o desvio na Travessa Mauritia, depois pegar a Avenida João Paulo II, Travessa Enéas Pinheiro, Avenida Perimetral, Travessa Doutor Freitas, até chegar na Avenida Almirante Barroso. Quem estiver na Avenida Almirante Barroso e precisar ir ao FPA, precisará acessar a Travessa Lomas Valentino, Avenida João Paulo II, fazer o retorno no semáforo situado antes da Travessa Maris e Barros, retornar para a Avenida João Paulo II, pegar a Travessa Mauritia, Avenida Perimetral, até chegar na Universidade. E com a alteração, cinco linhas de ônibus com origem do terminal da UFPA terão o itinerário alterado. São elas, o FPA Icoraci, o FPA Cidade Nova 4, o FPA Tapanã, Curuçambá UFPA e o FPA Tamóios. Para orientar motoristas e pedestres, agentes da CEMOB permanecerão no local até o fim das obras. Mais de 30% das reclamações que chegam diariamente ao PROCON do Pará são contra a Rede Celpa. Somente neste ano, já foram feitas 532 reclamações contra a concessionária. Destas 100 resultaram em processos administrativos. Agora, a Diretoria de Proteção e Defesa ao Consumidor, em parceria com o Ministério Público do Estado, decidiu elaborar um termo de ajustamento de conduta. O documento que será entregue à empresa de energia contém uma série de recomendações com o objetivo de reduzir as reclamações. Começou a valer nesta semana a nova tarifa da passagem de ônibus na região metropolitana de Belém. O aumento terá forte impacto na renda mensal do trabalhador paraense. A decisão foi tomada pelo prefeito de Belém neste final de semana e as pessoas já pagam a nova tarifa de R$ 2,40 no transporte coletivo de Belém. O aumento foi de 9,09% abaixo da inflação, que foi de cerca de 11%, mas terá grandes impactos na renda do trabalhador. Para quem não tem vale de transporte e pega duas condições diárias, o gasto com a passagem de R$ 2,20 chegaria a R$ 105. Com a nova tarifa de R$ 2,40, vai chegar a R$ 115,00, R$ 116,00 aproximadamente. Isso trará um impacto no salário mínimo, que passa de 14,5% para alguma coisa tipo 16%. Olhando separadamente, podia ser pequeno, só que com a alimentação você deixa metade do salário. Então, na hora que você junta a alimentação mais o transporte coletivo, aí você tem um percentual bastante grande. E isso nós estamos fazendo a conta para um trabalhador. Se nós pensarmos na família, aí o impacto vai ser bem maior. A tarifa é uma das mais baixas do Brasil, mas deve ser usada para investimentos na melhoria e qualidade do transporte público. A principal discussão é a questão do transporte em si. Nós precisamos, na verdade, enfrentar a discussão do transporte metropolitano, de você, na verdade, ter tarifa, ter bilhete único, que é um absurdo pelas distâncias que nós percorremos aqui, ceder-se-sul apagando mais uma tarifa, a tarifa modal, a questão do terminal de integração, ônibus com melhor qualidade, qualidade para quem, na verdade, está dirigindo o transporte. Eu acho que tudo isso aí junto faz parte dessa nova figura que se quer, todos nós queremos, da melhora da qualidade do transporte. A CEMOB informou nesta semana que acontecerão melhorias nos ônibus que fazem o transporte coletivo na cidade de Belém. É importante que a população fique atenta a essas melhorias. O reajuste não é bom para ninguém, porque qualquer que seja o reajuste, você, na verdade, tem impactos. Mas o que se tentou fazer era tentar minimizar o reajuste. O número, na verdade, ficou abaixo da inflação, em torno de 9%, a inflação deu 11%, e a proposta do setor empresarial dava 14% de reajuste. Então, se conseguiu trazer para um patamar menor do que a inflação verificada no período, o que é uma vantagem. E ainda falando das tarifas, ontem, em Belém, houve protestos contra o reajuste das passagens de ônibus. A manifestação terminou com três pessoas detidas e um adolescente apreendido. Elas foram levadas para a sede da Divisão de Investigações e Operações Especiais da Polícia Civil. A manifestação começou na Praça da República. Cerca de 300 manifestantes seguiram até a Praça Amazonas, em frente ao Polo Joalheiro, onde era realizada a visitação à Taça da Copa do Mundo. Um grupo chegou a invadir o local, promovendo o encerramento da visitação antes do horário previsto. A Polícia Militar usou gás de pimenta para dispersar a multidão. E ainda falando em altas de preços, um estudo recente apontou alta no preço da carne bovina na capital paraense. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, divulgou nesta terça-feira números de um estudo que aponta um aumento de 13% no último ano no valor da carne. A carne paraense ficou mais cara em supermercados e feiras da cidade. De acordo com o Diese, a carne aumentou 3% de março para abril e 13% de 2013 para 2014. Ainda, segundo o Diese, o preço da carne bovina está sendo comercializada entre R$ 15 e R$ 18 o quilo. Ainda deve sofrer mais alterações durante o mês de maio. O Sindicato dos Policiais Civis de diversos estados do Brasil decidiram fazer uma paralisação de 24 horas hoje. O Pará também aderiu à iniciativa grevista. Em Belém, os manifestantes se concentraram na Praça Batista Campos. O ato em Belém segue a reivindicação nacional. Os policiais do Pará protestam pela unificação das polícias, melhores condições de trabalho e aumento do efetivo. O que nós queremos? Um efetivo mínimo nas delegacias que possa atender a população. 47 dos municípios do nosso estado não têm delegados. Quem é que vai orientar a população quando ela mais precisa? Então, é todas essas coisas que a gente tem chamado a atenção do governo do estado. O aumento diferenciado ele deu 5,5% para os agentes que carregam as instituições enquanto que os delegados ganharam 8,5%. Então, nós não concordamos. Isso acaba causando uma animosidade dentro da própria instituição. Hoje, no estado, são 2.700 policiais civis, 495 delegados, 1.700 agentes e cerca de 500 administrativos. Um efetivo insuficiente para 7 milhões de habitantes. E caso haja greve, a população teme o pior. A violência no Brasil está muito grande, né? E se não tiver polícia, a situação fica muito mais complicada. Estamos totalmente à mercê. A última greve da polícia civil no Pará foi realizada em novembro do ano passado. Os policiais ficaram parados durante 23 dias até firmarem um acordo com o governo do estado. No ato de hoje, na Praça Batista Campos, os policiais pediram o cumprimento do acordo por parte do governo e ganharam apoio. Estão reivindicando os direitos deles. É uma coisa que todo mundo quer o direito seu. Eu, na mesma coisa, fazia a mesma coisa que hoje estão fazendo agora. Eu apoio eles também. E agora vamos falar de enchentes. O nível dos rios Amazonas e Tapajós deve subir nos próximos dias, segundo dados da Defesa Civil do Pará. Ontem houve uma reunião em Santarém com representantes da Defesa Civil de vários municípios do oeste paraense com o objetivo de traçar novas frentes de trabalho e redobrar a atenção nas localidades que podem ser atingidas pelas enchentes. No oeste do estado, 14 municípios sofrem com o problema da cheia e seis municípios da região já decretaram estado de emergência. Alenquer, Almerim, Óbidos, Aveiro, Juruti e Terra Santa. Todas as quartas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as suas dúvidas e as dúvidas dos consumidores. Ele está aqui com a repórter Larissa Cristina e o tema de hoje são os planos de saúde. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. É importante dizer que na última sexta-feira a Agência Nacional de Saúde suspendeu 161 planos em todo o Brasil de 31 operadoras. Doutor Paulo, ainda é uma situação muito comum essas irregularidades relacionadas a planos de saúde. Todos conhecem o direito, mas mesmo assim ele é sempre violado? Ele acaba sendo violado. A população tem que entender que nós modificamos o perfil da saúde no Brasil. Bom, no campo político, antes, o próprio governo federal ele prestava saúde, que é uma obrigação do Estado, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. E aí as leis dividem as tarefas entre essas três esferas. Mas a saúde era prestada diretamente pelo governo antigamente, mas o Brasil mudou de perfil e o Brasil passou a fazer o seguinte, a saúde agora é prestada pelas empresas privadas sob a gerência da Agência Nacional de Saúde. Essa gerência da Agência Nacional de Saúde, mesmo fazendo essas, adotando essas medidas que vem adotando como adotou na sexta passada, ainda assim é uma gerência absolutamente insuficiente, que não protege de forma alguma o consumidor. E eu vou mostrar porquê. O consumidor que trata com o plano de saúde, que contrata um plano de saúde, ele está tratando de dois direitos básicos do cidadão, de dois direitos fundamentais, que é o direito à vida e o direito à saúde. Os direitos humanos no plano internacional, quando eles passam para dentro do direito brasileiro, para dentro do nosso direito doméstico, eles mudam de nome, ele deixa de ser direito humano e passa a ser direito fundamental. É aquele direito básico sem o qual o tratamento do Estado para a pessoa não é digno de ser humano. E se não tiver vida e se não tiver saúde, não tem como exigir cidadania, não tem como respeitar as instituições do país, não tem como levar uma vida sadia e constituir a própria família e manter a cidadania básica. Então, é muito importante que esses direitos sejam absolutamente mantidos. E aí, trabalhar com o direito à saúde e o direito à vida implica num respeito muito grande ao cidadão, porque é um direito dele que é reconhecido no mundo inteiro de forma igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito à saúde. o papel do poder público, detalhe, esses direitos fundamentais, a gente pode alegar contra as ações do governo, mas pode alegar contra as ações de particulares também, como é o caso do plano de saúde. O plano de saúde que eu contratei e que está me negando atendimento, ele tem que respeitar o meu direito fundamental de cidadão, que é o direito da saúde, que é o direito da minha vida. E para isso que existe a Agência Nacional de Saúde. Então, algumas determinações, por exemplo, a gente vê que não são cumpridas nem pelo governo. Por exemplo, determina a Agência Nacional de Saúde que quando o plano está próximo de quebrar, ele não tem mais condições financeiras de se manter, a Agência Nacional de Saúde intervém e aqueles clientes são transferidos para um outro plano de forma que o consumidor nunca vai ficar desamparado na sua saúde. Isso não acontece. a gente viu que aqui em Belém já quebrou o plano de saúde e a Agência de Saúde não tomou atitude alguma e os consumidores ficaram absolutamente à própria sorte, ficaram nas mãos do seu próprio destino e cada um deu o seu jeito, o que não pode acontecer. O poder público tem que ser mais presente, ele tem que criar uma esfera de proteção, pelo menos a esses direitos fundamentais, porque esses direitos fundamentais são aqueles que de forma alguma podem faltar. Então, de um lado nós temos a população com direitos fundamentais e o cidadão querendo o seu direito que é legítimo e é legítimo em qualquer lugar do mundo. Quero dizer isso, não estou falando de qualquer direito inventado, não. Estou falando de um direito fundamental. De outro lado, eu tenho uma empresa que pretende obter lucro, que pretende obter dividendos daquela prestação de serviço e que é legítimo também, eu não estou dizendo que o lucro é ilegítimo de forma alguma, mas este lucro para a obtenção desse lucro, para o aumento desses lucros, eu não posso ter prejuízo no serviço de um direito que é internacionalmente conhecido. Daí o grande problema e a ação da Agência Nacional de Saúde para proteger toda essa prestação de serviço. Deveria fazê-lo com mais eficiência. Na verdade, todas as agências reguladoras, as agências do Poder Público Federal, e aí eu posso citar a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Telecomunicações e por aí vai, a Agência Nacional de Aviação Civil, todas elas oferecem uma proteção ínfima, uma proteção abaixo daquela, aquém daquela que deveriam prestar. Não é por outro motivo que essas agências nacionais são as campeãs de reclamações em todas as esferas judiciais. Quando não são as próprias agências, são os serviços por elas administrados, quais sejam plano de saúde, telecomunicações, aviação civil. Por quê? Porque a Agência Nacional não administra o setor como deveria administrar. A gente vê, por exemplo, que os órgãos públicos, aqui em Belém, nós temos um problema sério criado pelo DENIT, que ele cria todo dia um engarrafamento absurdo na BR-316 e quem precisa usar a BR para morar em outro município, Anandê, ou Marituba, ou trabalhar sabe do que eu estou falando para depois dizer, olha, diminuir o índice de atropelamento na BR. Isso é uma absoluta incompetência. Então o governo, infelizmente, o governo federal, ele vem tratando o cidadão desta forma. Este problema se acentua quando a gente chega num assunto nebrálgico, que é a saúde, que é a vida do cidadão. Então por isso essa série de medidas, por isso esse problema todo e o problema tende a continuar. Quanto mais incompetente for a administração e o gerenciamento do setor, maior os problemas entre a população que sempre vai sofrer porque é o lado fraco do contrato e os planos de saúde, que é quem detém o capital e quem detém a disponibilidade do serviço sem concorrência. Porque se dissesse, não, o meu plano de saúde ele me oferece saúde, mas o governo também oferece e eu posso optar, mas não há essa opção. Ou é o plano de saúde ou é o plano de saúde. Doutor Paulo, no próximo bloco a gente volta conversando sobre as principais irregularidades cometidas e como os consumidores podem recorrer aos seus direitos. A gente volta daqui a pouco. Marcos. O juiz Arthur Pinheiro Chaves da Vara Ambiental da Justiça Federal do Pará determinou que a empresa Imeris não pode mais armazenar caulim na bacia de contenção número 5 no município de Barcarena. A bacia teria provocado cinco vazamentos entre os dias 6 e 19 de maio. Em nota, a empresa afirmou que não há sucessão de vazamentos, informou também que houve um único vazamento e que vai atender a determinação judicial, mas vai recorrer da decisão. Eliminar acata uma ação movida pelo Ministério Público Federal em parceria com o Ministério Público do Pará. Também é nota, o MPF informou que vai continuar o monitoramento das atividades naquela área. Se você acompanha ainda nesta edição lanches vendidos nas ruas de Belém, precisa de cuidados e higiene. Acontece na capital paraense a Feira Internacional de Turismo da Amazônia. Na série especial sobre museus, Belém, você vai conhecer a Casa das Onze Janelas. E vamos continuar falando sobre os planos de saúde. O Nazaré Notícias volta já. Os lanches vendidos nas ruas de Belém precisam ter autorização da Secretaria Municipal de Economia. Além disso, é importante que as pessoas observem as condições dos espaços, dos manipuladores e também dos alimentos antes de consumi-los. Eles são comuns nas esquinas da cidade. Os carrinhos de lanches são frequentados por estudantes e trabalhadores que muitas vezes não tiveram tempo para se alimentar durante o dia. Os carrinhos de lanches encontrados nas esquinas devem ter autorização da Secretaria de Economia para poder funcionar e qualquer irregularidade deve ser denunciada à vigilância sanitária. Nós atendemos aqui denúncias, tá? Se fizer uma denúncia para a vigilância sanitária nós vamos verificar a procedência da denúncia e se for verificada alguma irregularidade nós solicitamos adequação. Quem for autuado tem sete dias para fazer as adequações solicitadas pela vigilância sanitária. Se não tiver adequado a gente pode dar uma autodifração e pode até interditar o estabelecimento que tiver fora das normas da vigilância sanitária. Os lanches vendidos nas ruas geralmente são uma opção para os belemenses mas é importante ficar atento a alguns cuidados. O que ele está é que procure os locais que tenham uma aparência padrão uma aparência melhor de higiene de acondicionamento dos produtos adequados onde eles guardam verificar se tem uniforme aquelas proteções máscara touca não pode escolher os locais que são mais baratos porque geralmente esses mais baratos são os mais arriscados. Os comerciantes procuram a matéria-prima de baixa qualidade e aí é que corre o risco. E a vigilância sanitária pode ser solicitada em casos de denúncia pelo número 3344-1754. Já pensando nas férias de julho a Secretaria de Meio Ambiente de Belém deu início a coleta de amostras para o teste de balneabilidade das praias de Coraci e Outeiro. Os testes irão verificar quais praias estarão próprias para o banho durante o mês de julho. As amostras de água foram coletadas nas praias do Amor Praia Grande e Brasília em Outeiro e Praia do Cruzeiro em Icoraci. O resultado deve ser divulgado até a última semana de junho. Segundo a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente a praia será considerada imprópria para o banho quando quatro dos últimos cinco resultados estiverem acima de mil coliformes fecais por 100 mililitros. Para que o teste seja validado é necessário que o local tenha profundidade média de um metro. E vamos voltar com Larissa Cristina que conversa com o advogado Paulo Barradas sobre planos de saúde. Larissa. Marcos, esses planos foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde e eles receberam essa punição por três meses. Eles não podem vender novos planos. Doutor Paulo, as principais irregularidades que eles cometeram foi o descumprimento de alguns prazos e deixarem de atender as pessoas. Quer dizer, são casos gravíssimos. Gravíssimos e que tem um impacto muito grande sobre a saúde e sobre a vida das pessoas, do cidadão, do consumidor que tem proteção especial da lei. A questão dos prazos, a própria Agência Nacional estabelece prazos para o plano de saúde me oferecer consulta, para o plano de saúde me oferecer exame, porque eu não posso ficar, a minha doença não vai esperar a boa vontade da administração do plano de me oferecer uma consulta daqui a três meses se eu estou com um caso urgente que preciso ser medicado agora, porque o meu pagamento ele é em dia. Eu tenho dia para pagar. se eu tenho dia para pagar, eu tenho dia também para receber a minha contraprestação, o serviço que eu estou comprando. E é extremamente grave quando o consumidor precisa daquilo que já está pago e não tem o seu direito contemplado imediatamente. Pior ainda é eu precisar de uma internação de uma UTI ou ter um filho ou um ente querido que precisa disso e o plano dizer não, você ainda está na carência, que é isso. como se eu tivesse programado aquela doença, como se eu tivesse agido de má fé com o plano, de forma alguma a minha vida, a minha saúde, a vida e a saúde dos meus entes queridos e da população em geral é muito mais importante do que os lucros advindos desse plano e é uma obrigação do Estado. Então, se o plano acha que ele vai ter prejuízo se ele me fornecer isso que eu estou comprando, ele se dirige ao Estado e faça uma compensação com o poder público no imposto de renda daquele direito que ele me garantiu porque se o plano não me garantir o governo tem que me garantir o governo federal ou estadual ou municipal sem a saúde é que eu não posso ficar isso é uma garantia constitucional eu não estou falando de lei eu não estou falando de coisa pequena eu estou falando de ordenamento jurídico da lei mater da lei mãe eu estou falando da base do ordenamento jurídico a Constituição garante a todos nós o direito à saúde e o direito à vida então é um assunto muito sério que tem que ser mantido. Agora, nesse caso, doutor Paulo, como procurar ajuda? a gente sabe que justamente é numa hora muito difícil a pessoa está precisando e o plano de saúde diz que não vai atender o que a pessoa deve fazer? Pois é, normalmente é num momento de vulnerabilidade do consumidor num momento difícil talvez nos piores momentos da vida do consumidor e num momento de urgência porque a contraprestação ela tem que vir rápido porque se ela demorar muito e se as pessoas demorarem muito para decidir se eu vou ter ou não vou ter o meu direito contemplado talvez eu já nem precise mais desse direito porque até lá eu já morri então esse direito normalmente ele tem que ser reposto ele tem que ser resguardado pelo Estado Juiz infelizmente vai ser o Poder Judiciário através ou do advogado particular do consumidor ou da defensoria pública nossos colegas defensores tão competentes quanto nós e não há nenhuma diferença nisso ou até do Ministério Público existe o Ministério Público do Direito de Defesa do Consumidor já que isso é uma relação de consumo mas de alguma forma o juiz tem que ser provocado para garantir o direito à saúde para garantir esse meu direito que é fundamental é um direito humano existe uma declaração universal que garante esse meu direito e que não é uma empresa que pretende evidentemente os seus lucros mas uma empresa qualquer que vai estar acima do nosso direito à vida ou nosso direito à saúde ninguém quer o prejuízo de ninguém mas esse direito de alguma forma ele vai ter que ser satisfeito então é importante ressaltar que as pessoas devem ficar atentas na hora de fechar esse contrato e saber o que está previsto ali dentro do que ela assinou com a operadora de saúde exato a regra é ler o contrato todo eu sei que é muito desagradável as letras são pequenininhas o contrato nos convida a não lê-lo mas leia o contrato com toda calma não se precipite converse com a pessoa que está lhe oferecendo lhe vendendo aquele serviço pegue anotado se for possível pegar as anotações dela tenho carência para que tipo de situação são as carências de quanto tempo é a carência porque isso no futuro vai ser discutido se Deus quiser o consumidor vai ter a felicidade de não precisar discutir isso mas se ele tiver essa necessidade de discutir ele tem que estar muito bem informado sobre o plano dele porque o direito é a informação é um direito básico de todo consumidor e o serviço ele tem que ser prestado com excelência porque o consumidor merece todo o respeito no nosso país doutor Paulo eu agradeço a sua entrevista aqui com a gente e eu lembro que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas o doutor Paulo Barrado está aqui conosco todas as quartas-feiras passa a ligar para o 4006-9211 Marcos eu volto com você Obrigado Larissa obrigado Paulo E agora vamos falar de greves os professores da rede municipal de ensino de Belém realizam hoje uma assembleia para discutir a possível greve da categoria os trabalhadores da educação estão em estado de greve desde o ano passado entre as reivindicações estão o reajuste salarial o aumento do auxílio alimentação e o pagamento de gratificação de nível superior a última reunião entre os professores e a prefeitura de Belém ocorreu no dia 29 de abril e não houve acordo entre as partes Começou nesta semana a Feira Internacional de Turismo da Amazônia O evento busca qualificar o turismo local a partir da troca de experiências e da comercialização de produtos e serviços A fita como é conhecida a Feira Internacional de Turismo da Amazônia contou com a presença do Ministro de Turismo Vinícius Lages A feira continua sendo uma ferramenta importante de promoção de um destino turístico mas ela não é suficiente evidentemente aqui tem uma oportunidade de aproximar o mercado o trade turístico a demanda da oferta mas é um conjunto de iniciativas que efetivamente promovem bem um destino A feira é um evento que acontece a cada dois anos e está em sua sétima edição é uma das estratégias de promoção do turismo paraense O objetivo é consolidar o destino Pará como um dos mais importantes do ponto de vista turístico do Brasil e principalmente celebrar um momento de muita importância que é a chegada dos voos internacionais que abrirão novas conexões para o mundo essencialmente para a Europa e Estados Unidos a partir deles novas perspectivas de negócios e investimentos para o Pará e de atração de turistas o que pode gerar emprego e renda Esta é a sétima edição da fita em 2012 ela projetou uma movimentação de cerca de 60 milhões de dólares até o momento A edição deste ano busca aumentar essa projeção em 20% com algumas mudanças no formato da feira O grande diferencial é o formato que mais do que simplesmente a mudança de um formato de uma feira com aqueles estandes ser simplesmente um formato voltado para a geração de negócios Por isso nós apostamos também na bolsa de negócios que é o momento em que os operadores e agências de turismo fazem esse intercâmbio e já fecham o negócio e pautado no momento atual do turismo paraense A fita contará com palestras seminários passeios pelos pontos turísticos de Belém e congressos como de turismo e gastronomia O grande diferencial é o formato que mais do que simplesmente a mudança de um formato de uma feira com aqueles estandes ser simplesmente um formato voltado para a geração de negócios Por isso nós apostamos também na bolsa de negócios que é o momento em que os operadores e agências de turismo fazem esse intercâmbio e já fecham o negócio e pautado no momento atual do turismo paraense A presença do ministro do turismo em Belém é também uma oportunidade de firmar parcerias Esta é uma das expectativas da feira O importante é que a gente tenha compreensão de que nós estamos construindo tijolo por tijolo etapa por etapa compreensão do estado do turismo como uma atividade econômica E agora vamos falar de arte de cultura O VersiVox e a companhia teatral Nós Outros apresentarão a peça Dom Casmurro O Show O espetáculo ocorrerá nesta quinta-feira dia 22 durante o sétimo encontro Dança-Arte 2014 A apresentação será a partir das oito horas da noite no Teatro Valdemar Henrique O Dança-Arte começou no dia 16 e segue até o dia 25 com 25 espetáculos simultâneos Diariamente acontecem quatro apresentações sete oficinas inclusive oficinas de leituras dramáticas seis shows e performances A entrada será apenas a preço simbólico de um real Na terceira reportagem especial sobre os museus de Belém você vai conhecer um pouco mais da Casa das Onze Janelas A repórter Larissa Cristina tem os detalhes Marcos, a arte contemporânea também tem espaço em Belém Hoje nós vamos conhecer a Casa das Onze Janelas um prédio construído no século XVIII que hoje mostra o trabalho de artistas contemporâneo Vamos conferir A Casa é um marco na história da urbanização de Belém Foi construída na metade do século XVIII por Domingos da Costa Bacelar um rico proprietário de engenho de açúcar Como residência permaneceu até 1763 quando o governo português adquiriu a casa para instalação do Hospital Real Militar Na verdade a Casa das Onze Janelas abriga um importante acervo de arte contemporânea e moderna e dentro da região norte e nordeste das regiões você tem a casa como uma referência da arte contemporânea tanto que a gente abriga aqui exposições relevantes de importância nacional como também mostramos o que há de mais significativo da arte produzida pelos artistas aqui no Pará O projeto de adaptação foi assinado por Antônio Landi O prédio recebeu então as características próprias do arquiteto italiano O hospital foi fechado em 1870 mas a casa continuou com funções militares Somente em 2001 o governo paraense conseguiu adquirir o prédio como patrimônio do estado Eu acho que se resgata a própria memória da cidade acho que a casa das 11 janelas se confunde com a história da cidade é um prédio antigo de traço do Antônio Landi do arquiteto Antônio Landi e que foi resgatado no início dos anos 2000 num processo de revitalização do centro histórico de Belém e certamente com esse resgate de memória que nos traz até hoje Hoje a casa das 11 janelas faz parte do complexo Feliz Lusitânia junto com o forte do castelo e outros prédios são ícones do centro histórico de Belém A casa foi um dos primeiros espaços públicos de Belém a abrir a vista para o rio O espaço possibilita ao público contemplar a realidade amazônica Visitada por turistas e moradores da capital paraense a casa é também um espaço de lazer com restaurante no térreo e espaços expositivos permanentes Música Eu acho que são pontos de lança tanto o museu histórico do estado do Pará O forte do Presépio A Casa das Onze Janelas O Museu de Arte Sacra São espaços importantes para que a cidade ocupe novamente e revitalize esse centro histórico Isso é uma coisa que paulatinamente está acontecendo E é importante a gente frisar o quanto foi significativo esse projeto da Secretaria de Cultura de revitalização desses espaços que agora se tornam espaços culturais e abertos ao público fundamentalmente isso para que a gente possa ter um contato direto com cada um desses locais Entre as exposições a preocupação com pessoas deficientes obras de inclusão possibilitam a sensibilidade No espaço cultural as exposições são temporárias possibilitando que vários artistas mostrem esse trabalho E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá!